Segunda edição, apoio Banrisul, o Grande Banco do Sul. Olá, boa noite. O Sul em crise. Mais de 3 mil trabalhadores são demitidos no polo naval de Rio Grande. Anunciados primeiros secretários da futura administração de Porto Alegre. Apoiadores da Fundação Piratini dão abraço simbólico à TVE e à FM Cultura. 13º deve injetar 13 bilhões de reais na economia gaúcha. Patinação artística vira febre entre jovens de passo fundo. E depois do acidente com a Chapecoense, a homenagem aos médicos colombianos que atuam no Hospital de Clínicas. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Mais de 3 mil trabalhadores foram demitidos hoje do polo naval de Rio Grande, no sul do estado. A medida foi tomada pela empresa Ecovix, que administra o estaleiro e alega estar sem dinheiro para manter a folha em dia. Um acordo com o sindicato da categoria garantiu o pagamento das rescisões e o funcionamento parcial dos serviços no estaleiro. A gente se confirmou. Na manhã desta segunda-feira, a Engevix Construções Oceânicas confirmou que mais de 3 mil funcionários foram desligados, restando apenas 500 nos dois estaleiros da empresa em Rio Grande. Benito Gonçalves, presidente municipal do Sindicato dos Metalúrgicos, explica como foram feitas as negociações. Depois de uma semana de conversação, eles vinham apontando a redução de 1.000, 1.500, 2.000. Na sexta-feira, recebeu uma ordem aí, a notícia de que uma ordem federal resolveu que a Petrobras cancelasse os contratos com a Ecovix e com isso ela vai entrar com a recuperação judicial depois do dia 20. E ela disse que para entrar com essa recuperação judicial, não tem condições de seguir, até porque ela não tinha mais dinheiro para pagar a folha de pagamento e a Petrobras, na rescisão do contrato, não ia dar mais nenhum dinheiro para ela mesmo. A gente conseguiu garantir só que a rescisão de contrato fique para pagar os trabalhadores e ela anunciou hoje a demissão de 3.200 trabalhadores, mais ou menos. Benito comenta sobre como fica a situação dos funcionários daqui para frente. Ficam mais ou menos 200 para manter o canteiro, efetivo, para manter o canteiro aberto e em torno de 600, de 300 a 400 aí que estão encostados. A ideia é manter a empresa aberta até que saia uma resposta da recuperação judicial ou que alguma outra empresa pegue o contrato, alguma coisa, manter a empresa aberta. E os que estão de auxílio-doença, encostados e as grávidas que estão com estabilidade, à medida que eles vão voltando, ou eles permanecem ou saem, vai depender da vontade deles também. O clima no estaleiro Rio Grande era de consternação. Com relação ao futuro, o sindicalista diz que vai se mobilizar e pedir ajuda para tentar reverter essa situação. Eu, prefeito da cidade, às 11 horas temos uma reunião com todos os dirigentes locais aqui, CDL, FURG, APL, para colher assinaturas, para um pedido de socorro, levar para o governador que se envolva com o governo federal, mesmo que seja contra a vontade do governo federal, mas que se imponha e peça um pouco desse dinheiro para que venha para cá, que pode salvar isso aqui. Em nota divulgada pela empresa, a Ecovix confirma o acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos e diz que manterá todos os esforços para buscar uma solução para o estaleiro Rio Grande. Na nota, diz ainda que está em forte processo de reestruturação financeira e que busca alternativas para a retomada de sua operação no futuro. Os servidores da Santa Casa de Rio Grande entraram em greve por tempo indeterminado. Eles protestam contra o atraso nos salários, férias e décimo terceiro da categoria. O depósito dos valores deveria ter sido feito na última sexta-feira. A mobilização é parcial e não paralisa totalmente os serviços da instituição. Nós não conseguimos contato com representantes da Santa Casa. Faltando menos de 20 dias para assumir a administração de Porto Alegre, o prefeito eleito Nelson Marquesan Júnior anunciou hoje os primeiros dois nomes do seu secretariado. Na Secretaria da Saúde, o escolhido foi Enu Harzen. Já Leonardo Busato vai assumir outra pasta-chave, a da Fazenda. Busato é economista e servidor de carreiras do Estado. Já atuou como analista de planejamento e orçamento na Secretaria Estadual de Planejamento e como auditor fiscal da Receita Estadual. Ele assume a pasta no momento em que o município fecha o ano com déficit de 350 milhões de reais. A gente sabe que a situação da prefeitura é na relação receita-despesa, ou seja, tudo que eu arrecado com tudo que eu tenho de compromisso, ela é proporcionalmente talvez até maior que o Estado. Eu não tenho como detalhar em relação a isso, mas a gente sabe que o desafio é muito grande. É um desafio estrutural, inclusive, de várias prefeituras. Não é à toa que mais da metade das prefeituras do Brasil vão deixar dívidas. O objetivo, obviamente, é fazer aquele velho tema de casa, fazer com que as despesas caibam dentro das receitas. Não tem muito mistério, não tem muito milagre. Já na saúde, o escolhido é o médico Erno Harzen, professor e pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é médico da família pelo SUS desde 2001. Entre as prioridades estão agilizar o atendimento nos postos de saúde e reduzir a espera nas filas. Atualmente, mais da metade dos atendimentos realizados pelo SUS são de fora da capital. O primeiro passo em relação a isso, da nova gestão, é fazer uma gestão em parceria com a gestão estadual da saúde e com o conjunto dos secretários municipais de saúde dos outros municípios. Eu tenho certeza que o secretário estadual de saúde, o doutor João Gabardo, vai ser um parceiro para a gente conseguir trabalhar e tentar ofertar para as pessoas o que elas mais precisam, o mais próximo possível da casa delas, da moradia delas. O anúncio dos primeiros secretários reforça as prioridades do novo governo em áreas consideradas essenciais. Apesar dos próximos nomes ainda não terem sido anunciados, o que já se sabe é que os novos secretários municipais vão trabalhar com metas a serem cumpridas em curto, médio e longo prazo. E esses compromissos devem ser traçados ainda no início do mandato. As metas serão avaliadas como qualquer empresa, né? Tu coloca a meta, tu coloca o prazo e a pessoa atinge ou não atinge e justifica os motivos pelos quais não atingiu. E aquela pessoa que não atingiu e que continuar a não atingir, ela vai ceder espaço para que outra pessoa tente também atingir aquela meta. Na semana passada, o prefeito eleito anunciou um plano de reestruturação da prefeitura com uma redução de 13 secretarias. Apesar disso, serão mantidas as quatro autarquias, três empresas públicas e uma fundação. Municipários protestam na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Eles pedem a rejeição do projeto de lei encaminhado pelo Executivo que prevê o pagamento do 13º salário em três parcelas, entre março e novembro do ano que vem. Hoje à tarde, representantes da categoria foram recebidos pelo prefeito José Fortunati para discutir formas de adiantar o pagamento. Mas, por enquanto, o impasse continua. Amanhã, os trabalhadores realizam a Assembleia Geral para discutir os rumos do movimento e a possibilidade de paralisação. E agora a gente fala do pacote de reestruturação do Estado encaminhado pelo Palácio Piratini à Assembleia. Ele inclui projetos que extinguem órgãos públicos, incluindo a Fundação Piratini, mantenedora da TVE e da Rádio FM Cultura. Hoje, centenas de pessoas, entre servidores e apoiadores das instituições ameaçadas de extinção, participaram de um abraço simbólico à Fundação Piratini. O ato iniciou em frente ao prédio da Fundação. Funcionários da TVE e da FM Cultura e das outras fundações participaram da manifestação. Depois, o grupo de cerca de 400 pessoas entrou no prédio da Fundação, que foi tomado por um grande abraço. O abraço é uma das estratégias para mostrar a importância das fundações para o Estado. Segundo cálculos dos movimentos que defendem a permanência das fundações, o custo com as nove estruturas, de 120 milhões de reais, significa 0,44% do orçamento de um ano inteiro do governo. A Fundação Piratini tem 230 funcionários seletistas e outros 24 cargos de confiança do governo. O custo anual de 30 milhões de reais significa 0,09% dos gastos do governo estadual. Não, 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 diga não à extinção! Não, 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 diga não à extinção! E um outro ato público lançou hoje a Frente Jurídica em Defesa das Fundações. Ela é formada por escritórios de advocacia de vários sindicatos que anunciaram um conjunto de medidas jurídicas questionando a extinção de órgãos públicos e a demissão de 1.200 servidores. Os advogados dos escritórios do Sindicato dos Jornalistas, Radialistas e do CEMAP, que envolve as demais fundações, apresentaram os fundamentos jurídicos que embasam os pedidos que serão feitos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério do Trabalho. Segundo os advogados, o pacote viola princípios legais e constitucionais ao propor a extinção das fundações e a demissão de servidores. As ações que diz respeito à estabilidade estão fundamentadas na literatura jurídica, na doutrina, na jurisprudência e na nossa firme convicção de que estes empregados são empregados de fundações públicas e, portanto, são servidores públicos e o ordenamento constitucional, principalmente a partir da emenda constitucional número 19, de 1998, assegurou a estabilidade desses servidores, inclusive contra a extinção dos cargos públicos que eles venham a ocupar. Os advogados também estão pedindo ao Ministério Público Estadual uma medida cautelar para deter a tramitação do pacote enquanto analisa a questão das isenções fiscais. Nós vimos que o custo da extinção das seis fundações é pouco mais de 1% daquilo que o governo renuncia anualmente, ou seja, da renúncia fiscal, pouco mais de 1% da renúncia fiscal no Estado. Isso, na nossa entender, portanto, fere o princípio da razoabilidade e o princípio da razoabilidade é um princípio jurídico que está na Constituição. Em nota, o Palácio Piratini afirmou que as questões jurídicas relativas à extinção de fundações foram amplamente analisadas por técnicos e equipes do governo antes do envio das matérias à Assembleia Legislativa. O Executivo afirma ainda que neste momento as avaliações também estão sendo feitas pelo Parlamento. Escala alterada. A Trens Urb começou hoje a operar com a tabela de verão. Com isso, o número de composições circulando diminui de 24 para 22 nos horários de pico. Já o intervalo mínimo dos trens passa de 3 para 4 minutos. A partir de sábado, muda também a tabela de fim de semana. Segundo a empresa, a medida tem como objetivo adequar a oferta de serviços à demanda reduzida do período. Calor e pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde. Assim, fica o tempo amanhã na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 33 graus. Em Novo Hamburgo, os termômetros sobem mais, alcançam a marca dos 34. A previsão também é de chuva passageira. Mesma condição no litoral norte, onde o sol aparece mais pela manhã. Faz calor de 31 graus em Tramandaí. E ainda nesta edição, veja a febre que tomou conta da criançada em passo fundo. E você tem ideia dos valores que o 13º deve injetar na economia gaúcha? Fique sabendo logo depois do intervalo. A terça-feira vai ser de tempo instável e possíveis trovoadas no norte do estado. Na serra, a chuva deve começar durante a tarde. A temperatura alcança os 32 graus em Caxias do Sul. Em Passo Fundo, o sol da manhã também dá lugar à instabilidade a partir da tarde. Faz calor de 33 graus. A temperatura fica ainda mais alta em Ijuí, onde os termômetros variam dos 21 aos 34 graus. A previsão é de pancadas de chuva rápidas e isoladas. Mais de 200 internos da fase vão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio nesta terça e quarta-feira. O contingente recorde representa cerca de 15% da população de jovens privados de liberdade no Rio Grande do Sul. Os resultados do Enem podem ser utilizados para certificar a conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, além de ser um mecanismo de acesso à educação superior. O pagamento do 13º salário deve injetar quase 13 bilhões de reais na economia gaúcha. Segundo o Diese, esse valor corresponde a mais de 3% do PIB gaúcho e supera em cerca de 1 bilhão e 700 milhões de reais os valores do ano passado. Sem o valor total do 13º salário, o consumidor vai racionalizar as compras de Natal. Estou olhando por enquanto para tirar uma febre de como estão as coisas. O dinheiro está muito curto, mas a gente vai... diminui o valor do presente e dá uma coisinha para cada um. O comércio da capital, que já lidava com o parcelamento dos salários dos servidores do Estado, agora vai ter que assimilar o parcelamento do 13º também do município. Um funcionário não recebe no dia que deveria receber, os outros familiares também se ressentem e deixam de gastar. A nós impacta de sobremaneira, nós nos preparamos para isso, nós compramos com antecedência pensando num volume de venda. Se esse volume de venda não acontece, os nossos custos fixos são os mesmos. Isso diminui consideravelmente o negócio e preocupa a continuidade que janeiro e fevereiro são meses ruins. Nós precisamos realmente que as coisas funcionem corretamente. Somente o 13º salário dos servidores do Executivo do Estado injetaria na economia 1,3 bilhões de reais em dezembro. Sem esse aporte, a perspectiva é ruim para a economia. A gente já teve isso em 2015 e daí o comércio também já sofreu no final do ano de 2015 e possivelmente agora, nesse final de ano de 2016, também vai acontecer isso. e a diminuição do comércio, da venda nos comércios do comércio agora em 2016, ele também vai trazer essa diminuição de investimentos da indústria, a diminuição de produção industrial, porque você não tem a perspectiva de fazer essas vendas no final do ano, né? E daí vai acabar trazendo tanto a indústria quanto o consumo uma redução. Terça-feira típica de verão na região central do Estado. O dia vai ter temperaturas altas e chance de chuva a partir da tarde. Faz calor de 34 graus em Santa Cruz do Sul. O tempo fica abafado também em Santa Maria, onde a máxima chega aos 33 e a previsão é de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Mesma condição em Cachoeira do Sul. Por lá, o dia começa com sol e termômetros na casa dos 20 graus. Em meio à dor, uma boa notícia. Dos quatro sobreviventes do acidente aéreo com o avião da Chapecoense, apenas o zagueiro Neto segue internado no Hospital Colombiano San Vicente. E aqui na capital, médicos colombianos foram homenageados hoje em agradecimento ao país que tão bem acolheu as vítimas e seus familiares após o acidente ocorrido no fim de novembro. Foi uma homenagem singela, mas cheia de significado, que começou com o hino da Colômbia tocado ao piano. A direção do Hospital de Clínicas de Porto Alegre agradeceu a nação colombiana através dos 20 médicos oriundos daquele país que trabalham na instituição pelo gesto de apoio e solidariedade às vítimas da tragédia da Chapecoense. demonstrar o nosso afeto, o nosso apreço, a aula de irmandade, de fraternidade que o povo da Colômbia deu, a grandeza de um time de futebol que cedeu o troféu. Acho que, num mundo que tem tantas marcas negativas, isso é algo que tem que ser muito bem marcado. Esta colombiana, médica residente em pneumologia no Hospital de Clínicas, sentiu-se honrada. Eu acho que é uma gratidão, sabe? É um país que agora, com uma catástrofe tão grande como é que aconteceu, uniu dois países irmãos. Fabrício, funcionário da instituição Inatural de Chapecó, relata que a cidade não é mais a mesma depois do acidente. Está muito difícil para todo mundo, a cidade ainda está em choque, está tudo muito parado lá. Ninguém consegue entender muito bem, muitas vezes não quer nem acreditar no que está acontecendo. E eu acho que agora só o tempo vai poder minimizar essa dor. Amanhã, pode chover na região sul do estado, mas a chuva deve ser rápida e não atinge todos os municípios. Em Bagé, a temperatura chega aos 28 graus, máxima de 28 também em Pelotas, onde a instabilidade aumenta durante a tarde. No litoral sul, o dia vai ter predomínio de sol com pequenas chances de chuva entre a tarde e a noite, mínima de 20 e máxima de 26 graus em Rio Grande. E veja, depois do intervalo, patinação artística vira febre entre crianças de passo fundo. A gente mostra daqui a pouco. No oeste gaúcho, a terça-feira começa ensolarada, mas à tarde podem ocorrer pancadas de chuva passageiras. Em Uruguaiana, o calor não dá trégua, máxima de 33 graus. Os termômetros sobem ainda mais em São Borja. A temperatura chega aos 35 e a chuva deve cair em pequena quantidade. apesar do predomínio de sol, Alegrete também deve ter chuva em pontos isolados a partir da tarde. Máxima de 33 graus. Há mais de 250 anos, a patinação forma apaixonados em deslizar pelo solo. A técnica foi se aprimorando e virou esporte misturado com dança, arte e acrobacias. É a patinação artística. Em passo fundo, na região norte, a atividade virou uma febre entre a criançada que se prepara para um espetáculo de fim de ano. É o que você confere na reportagem da UPF TV. Esses pezinhos são iniciantes e dispostos nas mais variadas cores, eles, os patins sobre rodas, são os companheiros dessas meninas que têm de 4 a 12 anos de idade. A gente consegue fazer várias coisas legais e a nossa obra também é muito legal. Porque é bom e a gente gosta muito. A patinação surgiu no inverno europeu como meio de transporte para atravessar os lagos e rios congelados. E patinar ficou tão divertido que abriu espaço para a patinação artística. Já não é necessário mais gelo para patinar, por isso dá para brincar em qualquer clima, sem esquecer do mais importante. A patinação também é um esporte. Ela é considerada um dos esportes mais completos e trabalha muita coordenação motora, trabalha o equilíbrio, fortalece os músculos, os ossos, dá sensação de bem-estar, de liberdade. Então ele é um esporte que traz muitos benefícios para a saúde física e também para a saúde psíquica. Música Os movimentos suaves e precisos da professora Andressa correspondem aos 20 anos de experiência na patinação artística como atleta, árbitra e técnica. Foi em Santa Cruz do Sul que ela descobriu o gosto pela patinação, incentivada por uma prima. A nível de competição, o Brasil vem ganhando amplitude mundial nesse esporte e há 40 anos a patinação artística também chama atenção para competidores do Rio Grande do Sul. O Brasil nos últimos anos ele vem se destacando muito a nível mundial. A gente tem ótimos técnicos aqui no Brasil e muitos representantes de campeonatos mundiais também. O Rio Grande do Sul ele é celeiro no esporte. Nós temos aqui medalhistas de campeonatos mundiais. Também temos o Marcel Stirmer que ele é tetracampeão pan-americano. Ele é de lajeada. da experiência em Santa Cruz para a criação de uma escola de patinação há dois anos em Marau e há nove meses em Passo Fundo. São meninos e meninas que fazem aulas e curtem essa sensação gostosa que é patinar. Eu me sinto feliz porque é bem legal ficar deslizando. E a queda faz parte? Faz. Faz parte. Machuca um pouquinho? Um pouquinho. E a gente ensina também como cair, como levantar, né? Mas a queda ela faz parte do esporte, né? Ele é um esporte que requer muito equilíbrio e coordenação motora, mas nada que com uma orientação correta, né? Seja difícil. É só uma questão de prática e de treino mesmo. Pode ser praticada por crianças a partir de três anos de idade e não tem limite de idade para fazer patinação artística. Cerca de 70 alunos estão treinando para apresentação em um espetáculo sobre rodas inspirado em histórias de diversos personagens da Disney que vai ser apresentado aqui na cidade. A gente já sabe a coreografia e já sabe que vai ser muito legal. Ensayando bastante? Sim. Sabe o seu personagem no dia do espetáculo? Sim. Como vai ser? Cinderela. E assim nós encerramos o segunda edição de hoje. Voltamos amanhã com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. e até lá. Segunda edição Apoio Banrisul O Grande Banco do Sul